Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o ciclo 6 já está disponível no meu espaço digital e com ele veio um perfume que todo mundo gosta Um perfume que foi lançado em 2013 e voltou agora, então se vocês amam esse bonitinho Então aproveitem, ele está com uma mega promoção Estou falando nada mais nada menos que o essencial exclusivo floral Gente, ele é um perfume floral com fundo frutado, ele tem maçã, ele tem notas verdes Ele tem jasmin, ele tem frésia, ele tem almíscara, ele tem sândalo É aquele perfume pra usar de assinatura, pode usar de dia, pode usar de noite, no calor, no frio É aquele perfume pra qualquer momento, pra trabalhar, pra namorar, pra ir numa festa Ele é um perfume muito versátil, é um perfume aí pra ter como assinatura Ah André, mas a Natura já tirou ele de linha, mas ele está sempre voltando, tá? Ele veio, gente, num kit de presente que está compensando mais Ele está separado também, tá gente? Mas o valor não está compensando Ele está, o perfume que vem 100ml, mais hidratante de 100ml e o sabonete líquido de 100ml E uma sacolinha P, está saindo de 293 por 152,92 com o meu cupom Como o cupom está mudando a todo momento, então eu vou deixar o link clicável do meu espalho digital E os cupons ativos do momento, tanto na descrição do vídeo, quanto fixado nos comentários, tá? Lembrando que esse cupom só é válido no meu espalho digital Então vocês podem entrar diretamente no link Ou procurar aí no aplicativo e site da Natura que vocês são cadastrados Procurar consultora, colocar o nome do canal Andréa Raia, tá? E se você for comprar ele sozinho, ele sai R$165,50 Então não compensa, né gente? Compensa mais levar ele junto com o hidratante Com o sabonete líquido, que sai por R$152,92 Então está valendo muito, muito a pena Como eu falei, é aquele perfume bem versátil Dá para usar a qualquer momento, a qualquer estação Sem moderação Então é aquele perfume maravilhoso E um perfume assim que eu falo, até que é um perfume de noiva, né? Para você usar aí no seu casamento, de padrinha De madrinha De madrinha Enfim, vale muito a pena, tá gente? Compensa bastante Enfim, ele é um perfume maravilhoso Gosto muito dele E, né, lógico, eu vou comprar o meu estoquezinho aqui dele, tá bom? Então, agora chegou a hora da fofoca Fofoca daqui, fofoca daí Já quero saber de vocês Gostam do perfume? Conhecem? Já vão fazer estoque? Conte-me tudo e não me escondem nada, tá bom? Então é isso Um grande beijo no coração Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente